Se o dólar fechar abaixo de R$ 5,00 do cartão de crédito, aí sim o do Inter perde para esses bancos. Enquanto o dólar do cartão de crédito for acima de R$ 5,00, o do Inter ganha até o cartão 2.0. Show de bola! O Inter começou a liberar agora os clientes para o segmento Inter Pontos, tá? E aí o que acontece? Só para vocês terem ideia de como que está aqui o Inter referente a isso daí, tá? Então no aplicativo de vocês, vou mostrar para vocês que agora, vocês vão fazer o quê? Vocês vão clicar no aplicativo de vocês, do Inter, tá? Lá o do Inter. E lá no aplicativo de vocês, vai abrir a telinha para vocês ativar o contrato do cartão do Inter Pontos, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer. Primeiramente, vai abrir, quando você clicar na sua página do Inter, vai abrir um contrato como esse daqui, tá? Esse contrato é o contrato se você aprova ou não o Inter Pontos, tá? O Inter Pontos. Então o que acontece? Quando você clicar no Inter Pontos, na sua tela principal do Inter, vai abrir para você, né? Na tela principal, Joaquinha, é isso aí, tá? Na tela principal do Inter, vai abrir essa imagem que você está vendo aí, tá? A imagem principal da conta do Inter, tá? E onde você está vendo aqui, ó, que já mudou? Atualize seu aplicativo, tá? No aplicativo do Inter, vai abrir isso daqui, ó. Programa de Pontos e Inter Loop, tá? O que você vai fazer? Você vai clicar em um dos dois. Eu cliquei nesse Loop no ar, tá? E aí vai acontecer o quê? Vai abrir para você o contrato que é esse daqui, ó. Vai abrir esse contratinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse contratinho vai abrir para você. Você vai fazer o quê? Você vai clicar e flegar. Você vai flegar o contratinho assim, ó. Você vai clicar aqui, tá vendo? Você vai flegar o contratinho, ó. Tá vendo aqui, ó, esse Vzinho? Flegue, ó. Dá uma flegadinha, ó. Tá vendo? Pá! Tá vendo aqui, ó? Flegou. Vai vir para você, na hora que flegar, essa imagem aqui, flegada. E aí você vai fazer o quê? Você vai entrar no Inter Loop. E aí vai abrir essa imagem para vocês aí, ó. Cashback extra, cashback na conta e pontos turbo no Para Viajar, tá? Vai abrir para você essa imagem de três linhas, né? Que o seu cartão black vai pontuar a cada real, 2, a cada 2,50 reais, um ponto no Inter Loop, tá? Então, você vai ver essa imagem rolando para você aí, tá? Para mim está zero ponto porque aprovou hoje para mim o Inter Loop, tá? E aí ele vai mostrar para você o seguinte. Dê upgrade no seu plano. No meu caso, que eu sou black, somente dando upgrade para o Inter Win, tá? Então vai mostrar para mim essa imagem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Está mostrando essa imagem que para mim dá upgrade, ó. Olha lá. Mais benefício esperando por você no Inter Black Win. Tá vendo, ó? Então ele pede para, talvez para vocês no Gold, ele vai mostrar o Plat, o Black e o Black Win. Para mim que sou black, só tem a opção do Win, tá? Então o Inter, ele está dando upgrade também, né? Caso você tenha condições, de ir para o segmento maior. Que no caso é 2 reais, um ponto no Black Win. O Black normal, 2,50, um ponto, tá? Deixa eu entrar na outra tela aqui para vocês verem. Que é interessante também. Aí, pessoal. Se para você não abriu ainda esses dois menuzinhos, tá? Se para você não abriu para você aqui ainda, ó. Aqui e nem aqui. Fica tranquilo que vai aparecer, tá? No meu caso, eu sou cliente Inter One. Então o Inter me ativou no Inter One, tá? Mesmo eu não tendo 50 mil reais lá, eles me ativaram neste segmento por relacionamento, tá? Então eu sou cliente Inter One. O Adivisor está aqui, o gerente e tal, né? Show de bola. Agora eu vou entrar ao vivo no meu aplicativo. Para vocês verem eu movimentar ele com vocês aqui ao vivo, tá? Então de vocês aí, eu vou falar da pontuação. Se vale a pena mesmo esse cartão e comparar um pouquinho com o Grafene, tá? Vamos lá. Bem, aqui vocês estão vendo aqui que vai abrir essa imagem, programa de pontos do Inter. Vocês estão vendo ao vivo aí eu manusear aqui. Você vê que o aplicativo é muito simples e fácil para usar. Primeiro tem lá, programa de pontos do Inter. Clica nele. Depois tem resgatar pontos. Então resgatar, tá ali ó, cashback no Inter, é cashback na conta, cashback na fatura ou pontos no TudoAzul. O mínimo para sacar no TudoAzul é 5 mil pontos. Então ou seja, ele te dá a possibilidade de você cadastrar no TudoAzul e você ser cliente do TudoAzul e resgatar os pontos. Então é tudo automático. Observem vocês que é tudo automático, não tem interferência humana, né? Então olha pra você que legal que ficou isso daqui. Tem banco hoje no Brasil, aqui nós, cooperativas e bancos, que nós somos obrigados a ligar na central para poder transferir os pontos. O Safra é um deles. O Sicred é outro exemplo. Precisa ligar para conseguir transferir. Aqui não, aqui é automático tudo. Eu achei fantástico esse modelo aqui. E aí caso você queira transferir mais que 5 mil, sempre múltiplos de mil. 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil, 9 mil, 10 mil, 11, 12, 13, 14, 15. Ou seja, você coloca a quantidade de pontos que você quer resgatar aqui ó. 25 mil pontos, por exemplo. Você coloca 25 mil pontos, tá? Então é bem legal aqui o aplicativo. Se você quiser trocar por cashback, você vem aqui ó, cashback extra na conta. Então ó, 200 pontos é 3 reais de cashback. 4,50 de cashback. 400 pontos, 6 reais de cashback. Ou seja, o Inter compra os seus pontos e transforma em cashback na fatura. Ou na conta corrente, né? Então é bem legal aqui também isso, né? Show de bola, achei fantástico. Também esse conceito do Inter aqui junto ao aplicativo, tá? E pra ganhar pontos, quanto mais você usar o cartão, você vai ganhando pontos junto ao cartão de crédito do Inter através das carteiras digitais ou pelo cartão de crédito virtual e também o cartão físico do Banco Inter, tá? Você vai ter aqui as possibilidades de usar o Inter Loop, que é o novo programa de pontos do Inter. Como eu falei pra vocês, o mínimo de transferência para tudo azul é 5 mil pontos. Como os pontos do Inter nunca expiram, então acaba sendo vantajoso você juntar uma quantidade de pontos legal aqui e só depois que o Inter Loop tiver uma pontuação legal, bonificada, você transfere para o parceiro. Só pra você entender agora, nesse momento, o que tá acontecendo com o Inter Black, tá? Só pra você ter uma noção mais ou menos do que tá acontecendo com o Inter Black. Então vamos lá. Hoje nós temos alguns cartões Black no mercado, né? Vou citar alguns pra vocês verem. Bradesco Black. Eu vou comparar somente o Mastercard Black, tá? Bradesco Mastercard Black. Bradesco Exclusive Mastercard Black. Bradesco Prime Black. BRB Black. BRB Adega. BRB Flamengo. BRB OAB. Banrisul Black. C6 Bank Black. Santander Unique Black. Banco do Brasil Black. Caixa Econômica Black. Ban Pará Black Black. Só pra você ter uma noção de alguns cartões que eu tô citando pra vocês. Porto Seguro Black. E Safra Black. Com o dólar. Com o dólar a 5 reais, 5,20, né? Que tal o dólar hoje? Se nós pegarmos o Inter, se nós pegarmos o Inter, tá? Cada 2,50 equivale a 1 ponto, tá? E esses cartões que eu falei pra vocês, cartões do Ban Pará, do Bradesco, Itaú, Caixa Econômica. Todos que tem a conversão de 2 pontos por cada dólar gasto, geralmente o dólar vai estar constando hoje pra eles, tá? Só pra vocês querem cientes. O dólar desses grandes bancos, o dólar desses grandes bancos, Ban Pará, Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil, BRB, Banrisul, todos esses bancos que cobram 2,2 e 2 pontos por dólar gasto. O dólar fechando a 5,20, por exemplo, tá? Só pra você ter uma ideia. Eu mostrei pra vocês o Bradesco o mês inteiro, né? Vocês lembram que não tinha nenhum menos que 5,17. Então o dólar do Bradesco, o menor foi 5,17. Então sempre o dólar vai ser um pouquinho maior, praticamente, que o real. A não ser que o dólar do cartão de crédito, ele seja abaixo de 5 reais. Se o dólar fechar abaixo de 5 reais do cartão de crédito, aí sim o do Inter perde para esses bancos, tá? Enquanto o dólar do cartão de crédito for acima de 5 reais, o do Inter ganha até o cartão 2,0. Tchau, tchau, tchau.